Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Pessoal, vou trocar a vela da roçadeira. Chegou, comprei no Mercado Livre. Paguei nessa vela R$ 42,00, com mais um frete R$ 8,00, salgo R$ 50,00. É carinho essa vela, hein? Vou dar uma super dica aí. Quando você for fazer manutenção da vela, para não findar estragando a vela, foi o que aconteceu comigo, tá? Às vezes a gente vai tirar a vela para tirar aquele excesso de óleo, fazer aquela limpeza. E aí galera, não pode deixar cair de jeito nenhum, tá? Vou mostrar para vocês. Antes do vídeo, já deixa aquele like se não for inscrito. Inscreva-se para dar aquela força, galera. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, falou? Eu vou deixar o nosso canal secundário aqui na descrição. Lá é só vir colachando com roçadeira, coisas relacionadas à roça. Valeu pessoal! Se inscreva lá no nosso segundo canal, está aqui na descrição. Um forte abraço e bom vídeo. É isso aí pessoal, eu aproximei aqui a câmera para pegar uma imagem melhor aqui para vocês ter uma visão melhor, beleza? Vamos abrir aqui a caixinha com a nossa vela. Pessoal, forra bem forrado, pessoal, para não ficar balançando, ó. Tudo isso aqui é só para não ficar jogando dentro da caixa, né? Nossa vela está aqui dentro junto com a nota fiscal, pessoal. Pessoal, aqui é a nota fiscal da vela. Certo, pessoal? Vou deixar aqui do ladinho. E aqui é a vela. Vela de ignição Yamazaki da própria roçadeira. A marca aqui, ó. Certo? Não sei se está dando para pegar aí, ó. Yamazaki é a marca da nossa roçadeira. Então eu peguei uma vela aqui da própria roçadeira, né? Motor 3 HP, 52 cilindradas. A vela própria pela. Está aqui a nossa vela, pessoal. Então, eu vou tirar aqui a vela velha e vou mostrar para vocês o problema que aconteceu comigo. Que eu perdi a vela, né? Acho que dá para recuperar com a soldinha. Vou até explicar para vocês aqui o que provavelmente eu vou fazer. Porque a vela é cara. 42 reais uma velinha dessa aqui compensa dar um pinguinho de solda para recuperar ela. A gente vai soltar aqui, ó. Sentido anti-horário para soltar, pessoal. Certo? Agora com a mão aqui você tira ela. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Olha só, pessoal. Está vendo que ela está sem aquela partezinha daqui de cima? Quebrou, pessoal. Eu fui limpar essa vela. Limpando com pano lá, fazendo movimento. Deixei ela cair. Ela provavelmente bateu com essa parte aqui, ó. No chão. E quebrou isso aqui, ó. Está vendo aí? Que vai aqui em cima da vela, pessoal. Ela é soldadinha aqui, ó. Está aqui até a marquinha dela aqui, ó. Ela é soldada aqui, ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Ó. Certo? É assim que ele tem que ficar, ó. Aí ele quebrou. Então a roçadeira não pega sem isso aqui. Então compensa. Vou puxar a imagem para vocês verem aí, ó. Compensa dar um pinguinho de solda aqui, ó. Um de um lado, outro do outro. Eu tenho a máquina de solda ali. Não vou pagar para isso. Porque a vela está boa. Só aconteceu o problema que quebrou isso aqui, certo? Então agora eu vou tirar a nova aqui da caixinha para vocês verem. Para vocês verem aqui como que é, né? Tem que ser. Olha, vem bem embaladinho, pessoal. Olha, ó. Nossa velinha nova. Tá? Zeradinha. É dessa pecinha aqui que eu estou falando, pessoal. Está vendo aí, ó? Vou pegar aqui a chave. Essa pecinha aqui de cima quebrou. É uma soldinha bem sensível, ó. Ela é soldada aqui embaixo, aqui, ó. É bem sensível. É um pinguinho de solda bem pequeno. Eu limpando, provavelmente ela bateu assim, ó. Ele já estourou a solda. Está aqui o da nossa aqui quebrou. Para vocês compararem aí. Olha só. Esse Lzinho aqui. Então agora a gente vai colocar aqui no lugar. Para colocar, pessoal. Sempre coloca no sentido horário para apertar, né? E com a mão mesmo, você dá as primeiras voltas. A chave é só para fazer o aperto mesmo. Aí agora vem com a chave aqui, ó. Daquele apertinho não precisa apertar muito. Esse material é sensível, né? Para não se andar espanando aí o cilindro. Aí colocou o cachimbo de volta. É isso aí, galera. A vela está no lugar. Agora vamos ligar a roçadeira, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Esse funcionamento. Bombar aqui embaixo. Já fogadou. Ligou a ignição. Salve, olha. Viu como pegou fácil? Lerba nova. Deixa eu desligar um pouquinho. A vela nova, pessoal. É outra coisa. Entendeu? O eletrodo funcionando de 100%. A corrente fica muito melhor do que uma velinha aí que já trabalhou bastante. Essa roçadeira tem quase dois anos. Eu nunca tinha trocado a vela. E troquei agora por causa desse problema aí que endou quebrando aí aquela parzinha de cima. Mas eu estou pensando em soldar porque a vela ainda estava funcionando. Apesar de ser uma vela já bastante usada, ainda funcionava muito bem. Então, de repente, sua roçadeira afoga, o charco. Então, você troca a vela e já tira você do prego. Valeu. Forte abraço. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.